80% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos se você tem um sonho de ajudar todos os animais do mundo se inscreva no nosso canal e vamos aos poucos tornar esse sonho realidade aqui pessoal, aqui está um pouco da ração que a gente comprou essa aqui é o do outro saco que sobrou que a gente tinha comprado três sacos e aqui tem mais dois a gente decidiu comprar bastante ração para não faltar para eles, ainda mais que todo mundo parece que resolveu ficar doente na mesma semana hoje é o Bidu que está com fígado ruim eu até pensei que deve ser a ração mas aquela ração que foi o primeiro do saco ali eles já estavam acostumados então acredito não ser a ração então a gente conseguiu comprar os remédios para todos aqui esse aqui é da Mila esse aqui eu não sei quem que é da Mila esse aqui é da Mila também que é bastante comprimido dela esse aqui é da pequena, posto para o fígado esse aqui é da Mila, aqui também é da Mila que é de pirona, aqui é do Spike aqui é do Spike, do Stossi e está faltando mais um que eu mandei manipular que eu vou pegar hoje então agradeço a todo mundo que doou que a gente conseguiu comprar eu acabei de acordar Mila é que Mila? fala para mim não é da sinomose gente, eu acredito que não seja sinomose, não é possível quatro dias de tratamento ela já está alegria desse jeito né Fih? vem Mila vem Mila vem Mila vem Mila vem Mila vem Mila pulando porque sinomose é uma doença que trata de médio a longo prazo quatro dias mesmo que o veterinário tenha falado que é sinomose deu até certeza acredito que não seja a gente até está dormindo aqui com eles no emigrado do mercado a Joyce está dormindo ainda é cedo ainda, bem cedinho a gente decidiu dormir um pouco com eles aqui aqui com o seu filho aqui com o seu filho acorde ó, Mila sai da coxão Mila sai da coxão minha filha não pode mas não dá pela você não dá pela e não conheceu não pode mamãe Vitor vem vai lá papai ó é assim que toma o remédio ele é igual a meu para tomar o remédio pronto onde você tomou o remédio remédio de... amém as pessoas não 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto